Enigma do Oriente Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva e esse é o canal que mais cresce O nosso tema de hoje é revelações urgentes para a sua vida Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí, tá? Você vai mentalizar e vamos ver as coisas mais importantes que virão para os seus caminhos Opção 1, a mãe é manjar Opção 2, o pai é o chosse Opção 3, o pai é o gom Opção 4, a mãe é a sã Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida Escolha com atenção, escolha com responsabilidade, tá? Tente se conectar ao orixá que eu te falei aqui Lembrando que você pode ver mais de dois montinhos sim Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia Através de gravação de vídeo ou gravação de áudio Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou o Igor Silva e sou o canal Enigma do Oriente Já dei o recadinho Agora vamos dar continuidade Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Opção 1, mãe é manjar O que vem para os seus caminhos nos próximos dias? Mentaliza a sua vida Coloque a sua energia aqui E vamos descobrir o que vem nos seus caminhos nos próximos dias Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal Primeira opção é a mãe é manjar, revelações urgentes para a sua vida O que a mãe é manjar quer trazer para você no dia de hoje? Nesse canal maravilhoso Enigma do Oriente Adoiar a mãe é manjar O que vai acontecer nos seus caminhos, gente? Bom, a mãe é manjar A energia da mãe é manjar está aqui Vamos ver o que vai acontecer nos seus caminhos Bom, pessoal Primeira opção aqui Opção número 1 Vamos para a opção número 1 Vamos ver aqui agora Bom, vamos lá Bom, a mãe é manjar traz para você a seguinte energia Para quem escolheu o montinho número 1 Você está passando por um período na sua vida Onde realmente as coisas não estão legais, tá? Sua energia está sugada Você está com uma energia fraca Mas eu vejo aqui que você vai dar realmente a volta por cima Muitas pessoas que escolheram esse montinho Estão com medo de alguma questão Ou estão insegura Nesse exato momento Com alguma questão que você está passando na sua vida Então a mãe é manjar vem confortar você Que saia dessa angústia Saia dessa preocupação Saia desse sentimento de derrota Porque você não vai ser derrotada E nem derrotado, tá? A carta do mundo vem falando aqui De uma grande felicidade que você vai ter Eu vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho Passando por uma resolução de obstáculo Ou seja, você dando a volta por cima de uma questão Que você está com medo nesse momento Em vez de você conseguir obter uma grande vitória, tá? Sobre um problema Uma dificuldade que você está passando muito, muito séria Muitos aqui estão desempregados Estão passando por injustiças Estão passando por depressão Por doenças Seja lá qual for a sua realidade A mãe e a mãe já vem falando pra você Que você vai ter uma vitória sobre essa questão Tá? Ou seja Esse obstáculo que eu vou chamar de pequeno obstáculo Será derrotado por você Você vai conseguir sim Passar por esse obstáculo E vai passar em grande estilo A mãe e a mãe já falam pra você não ter medo Pra você trabalhar a sua mente Tá? Porque muitos de vocês Estão se dando por vencido Ou por vencida E ela fala o seguinte pra você A mãe e a mãe já falam que você não está derrotada Então, portanto Melhore a sua mente Porque a vitória é certa Outra carta falando de vitórias Seja qual for a sua dificuldade O seu problema O momento é de você ter uma visão clara Que você vai ter um grande recomeço na sua vida Tenha atitude Porque a melhora dessa situação Só depende da sua atitude De você crer De você aceitar De você ver as coisas de uma forma diferente Pode acreditar que a justiça vai ser feita Nos seus caminhos Deus está te vendo Deus está te olhando E você vai sair desse obstáculo Que você possa sim Estar passando Essa notícia ruim Que você recebeu Tá? Não vai te derrotar Vem uma oportunidade De crescimento Onde você vai resolver Esse obstáculo Que eu vou repetir Vou chamar de pequeno Sabe por que pequeno? Porque Nada é mais forte Do que a força da espiritualidade Do que a força de Deus Entendeu? É nisso que eu creio E é isso que eu tenho certeza Por isso eu falo com você E assino embaixo Essa resolução Irá acontecer E você vai vir aqui no canal E vai falar Que sim Resolvi essa questão Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Oportunidade na sua vida De você ter alegria De você levar a sua vida com leveza E ainda realizar os seus sonhos A Mãe Amã já fala Que daqui a poucos dias Você vai começar A resolver esse obstáculo Que apareceu Nos seus caminhos Tá bom? Carta da Torre Fala que uma grande transformação Chegando nos seus caminhos Você se reerguendo Você superando Qualquer tipo de obstáculo Tá gente? Então portanto De verdade Acredite no que está sendo falado aqui Nesse momento Você pode estar frágil Você pode estar sentindo Um pouco Menos do que você merece Se sentir Mas é momentâneo Tá? Garanto pra você Que resoluções Estão vindo no seu caminho E você vai dar Essa volta por cima Em grande estilo Tá? Não se sinta derrotado Ou derrotada Você vai vencer Esse obstáculo A Mãe Amã já fala pra você A força espiritual está com você Gente E aqui vem uma mudança brusca Na sua vida Pessoas nem vão acreditar Como você se recuperou Dessa questão Que você está passando aí Salve a Mãe Amã já Salve Pai Oxalá Quem acredita no que foi falado Coloque Amém nos comentários Coloque o seu nome Coloque o nome das pessoas Que você ama Coloque o seu nome Os seus objetivos Os seus pedidos Na nossa corrente de oração E desde já Que a Mãe Amã já Ilumine os seus caminhos Traga saúde Prosperidade Amor E vencimento De obstáculos Tá? Que você possa ter vitória Sobre todos os seus obstáculos Que você possa vencer Entendeu? Todos os obstáculos Eu errei falando Vencimento aí Me desculpa aí Tá? Mas que você consiga Resolver seus obstáculos aí E que você possa ser Um vencedor nessa questão Que eu falei Vencedor ou vencedora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói e Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar alô também Para todo mundo Que está curtindo esse vídeo Pessoal da Bahia Alô meus baianos Pessoal de Minas Gerais Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Que eu tanto amo Pessoal da Paraíba Pessoal do Recife Goiás Natal Santa Catarina Pessoal de Chapecó Muita gente participando Pessoal de Amazonas Meu grande sonho É conhecer Amazonas também Tá? Bom pessoal Canal Enigma do Oriente Pessoal Lembrando a vocês Tá? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista qualquer outro Montinho Ou participe Da nossa promoção De Eu Respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Através disso Estamos conseguindo Ajudar bastante pessoas Tá? Isso é muito legal Muito legal mesmo As respostas São dadas Através de gravação De áudios Ou gravação De vídeos Pelo Whatsapp No mesmo dia Tá bom? Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal? Enigma do Oriente Viemos pra ficar Quero mandar alô Pra minha amiga Queiza Renata Do canal Goetia Uma vida de escolha Gente É um canal maravilhoso Vai lá A Keita Tá sempre fazendo Umas promoções Lá também Vai lá Dar um alô Pra ela Participe do canal Dela Porque Quem segue Enigma do Oriente Segue também O canal Da Keisa Renata Vai lá na Keisa Fala O Igor Mandou um alô Pra você Tá bom? Goetia Uma vida Uma vida de escolha Proteção Proteção Opa As cartas Estão caindo Vamos ver Pra você Que escolheu Opção 2 De Pai Oshosi Qual é a revelação Urgente Que o Pai Oshosi Traz pra você Nesse dia de hoje Salve Salve todos os guias Salve o povo Da boa fé Da boa fé Pai Oshosi Revela pra você Nesse exato momento Vamos ver o que Pai Oshosi Revela Revelações Urgente Do canal Enigma do Oriente Pra você Vamos ver Revelações Urgente Então pessoal A revelação Urgente Pra você Que o Pai Oshosi Traz hoje É a seguinte Revelação Você que escolheu Aqui a opção Número 2 Você tem um desejo Realmente Por uma pessoa Tá Você já deseja Alguém Essa pessoa O Pai Oshosi Tá dizendo aqui Que vai se comunicar Com você E vocês vão Passar por uma Renovação Na história De vocês Aqui Ou essa pessoa Vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou você Vai fazer uma viagem Para ver Essa pessoa Adapte a sua Situação Mas o mais Importante aqui É que essa pessoa Nesse exato momento Você está nos pensamentos Dela Tá E essa pessoa Presta atenção Pai Oshosi fala Que essa pessoa Está nos seus caminhos Gente E é hora de sentar E conversar Ou seja Você e essa pessoa Que você tem desejo Vocês vão sentar E ter uma conversa Maravilhosa Por quê Por quê Porque essa pessoa Que momentos Que momentos favoráveis Que momentos favoráveis Com essa pessoa Você vai ter De novo Fala Vocês estão no caminho Do outro E vocês estão no caminho Certo Para alcançar O seu objetivo Com essa pessoa Pai Oshosi Na vida Na vida de vocês Carta As de ouro Gente As de ouro O que Igor Que a carta As de ouro Fala O que o Pai Oshosi Quer falar Para mim Preste atenção Pai Oshosi Fala Para você Que uma sorte Grande Está vindo Para a sua vida Não é ilusão Gente Uma nova oportunidade Com uma pessoa Que você deseja Essa carta As de ouro Fala Que você vai realizar Um desejo Que você quer muito Com muita solidez Ou seja As pessoas Que escolheram Essa opção Aqui Querem um relacionamento Sólido Com uma pessoa Que já tem desejo E isso assim Acontecerá Por quê? Porque a sorte Está lançada Vem relacionamento Sério Com a pessoa Que você deseja E ponto Eu vejo aqui As coisas Realmente caminhando Para esse relacionamento A pessoa Vai colocar O plano dela Em prática Para poder chegar Até você Assim como Você também Fará isso E vocês viverão Um relacionamento Sério Mais uma carta De estabilidade Oito De ouros Que fala Momento De você Colher O que você Tanto quer Você está No caminho Certo Três cartas Falando De caminho Certo Falando Que você Vai ter A pessoa Que você Quer Aí tem Gente Que fala Mas seu Canal é Só positivo Tipo aquela Velhinha Do pica-pau Gente É só ler As cartas Infelizmente Vocês não Sabem ler E eu sigo A minha intuição Se aqui Está falando Que você Vai viver Com essa Pessoa Quem sonhou Para falar Ao contrário Gente Olha A pessoa Iniciando Os planos Dela Para ficar Com você Oito De ouros Você Vai alcançar O objetivo Tão sonhado Se eu fosse Você Eu já ia Fazendo dança Da chuva Já soltava Fogos Porque aqui Você vai ter Um relacionamento Com quem Você quer E ponto Final Zé Fini Aqui está Certo A carta Da justiça Falando Que Você Vai conseguir Seu objetivo Você Vai ter Justiça Na questão Que você Quer Você Equilibrando Sua vida Amorosa Porque você Tem O relacionamento Carmo Com essa Pessoa Ou seja A pessoa Se decidindo Você chegando No momento Onde você Vai tomar Uma decisão E essa Decisão Vai trazer Para você A pessoa Que você Quer Aí Como se Não bastasse Tudo isso Vem o que Vem o rei De ouro Nossa Igor O que Que o rei De ouros Fala Conquista Máxima Você Vai conquistar Estabilidade Com a Pessoa Que você Quer Essa Pessoa Está No seu Caminho Felicidade Para o Casal Possibilidade De você Construir A sua Família Com a Pessoa Que você Quer Essa Pessoa Tem Sentimentos Por você E A Revelação A gente Traz Isso Boas Notícias Para você Você Vai Vivenciar O relacionamento Dos seus sonhos Aí vem o sete de copas Para completar tudo O que o sete de copas Fala Você Tendo envolvimento Emocional Um relacionamento Amoroso Sério Eu Se Fosse Você Enchia Pai O Chosse De Coração Aí Já Comemorava Porque Sinceramente Que Revelação Maravilhosa Que o Pai O Chosse Trouxe Para você Quem Escolheu A opção Do Pai O Chosse Coloque nos Comentários Quero ver Um monte De Corações Salve Pai O Chosse Salve Todos Os Caboclos Que o Pai O Chosse Ilumine O caminho De Cada Um Que Está Vendo Esse Vídeo Coloque Gente Coloque Nos Comentários O que Você Achou Dessa Tiragem Linda Que O Pai O Chosse Trouxe Para você Canal Enigma Do Oriente Mas Se Mesmo Assim Não Combinou Com A Sua Realidade Participe Da Promoção De Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico O WhatsApp Está Gravação De Áudio Ou Gravação De Vídeos Está É Dada No Mesmo Dia No Mesmo Dia Tem Gente Que É Meio Ligeirinha Aí Responde Agora Não É Sim Existe Uma Fila Mas A Resposta No Mesmo Dia Tá E Quero Lembrar Vocês Também Que Fazemos E Desfazemos Qual Que Tipo De Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Ok Fechou Agora Eu Venezuela O Pessoal Da Colômbia O Pessoal Também Do Chile O Pessoal Da Dinamarca Holanda Quero Falar Para Vocês Que Estou Indo Para Portugal Também Mês Que Vem Visitar Portugal Vou Lá Para Braga Canal Enigma Do Oriente Quero Mandar Um Alô Para Todo Mundo Do Brasil Meu País Maravilhoso Tá Pessoal Deixe Seu Nome Na Corrente De Saúde E Força Espiritual Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Rio de Janeiro Niterói Para O Mundo Agora A opção Do Meu Pai Ogum Eita Esse Ai Eu Não Gosto Eita Meu Deus Gente Eu Amo Meu Pai Ogum Deixa Eu Colocar Aqui Deixa Eu Beber Minha Água Salve Meu Pai Ogum Beira Mar Ogum Da Ronda Salve Ogum Xeruki Salve Todos Os Oguns Que Pai Ogum Quer Trazer Para Você Nesse Exato Momento Gente Um Beijo Para Todas Religiões Um Beijo Para Todas As Pessoas De Bom Coração De Boa Fé Canal Enigma Do Oriente Juntos Somos Mais Forte Pessoal Não Existe Melhor Nem Pior Quero Mandá-lo Para Todos Os Tarólogos Todos Os Canais Que Levam Conhecimento A Magia Que Levam O Caminho A Todos Vocês Vai Lá No Canal Que Você Segue Coloca No Comentário O Igor Falou Muito Bem De São São As Revelações Urgente Ou Qual É A Revelação Urgente Para Você Do Número 3 Salve Meu Pai Ogum Aqui Relação tempo, eu vejo você vivenciando um relacionamento com uma pessoa leal. Por quê? Porque o pai algum fala que você está decidida ou decidido agora a viver o agora sem ficar pensando muito no depois Com essa mudança de energia, você vai ter uma concretização na sua vida amorosa Por isso você está ficando mais atrativo ou atrativa para o amor Eu vejo aqui chance de um relacionamento sério você conhecendo uma pessoa ou algumas pessoas já até conhecem mas o importante é que vai virar um compromisso aí Se você já está ficando com uma pessoinha vai virar um compromisso Se você não está ficando com ninguém você vai entrar em um relacionamento logo logo aí Está batendo na trave para você ter um relacionamento Eu vejo o seguinte, você tirou as vendas dos seus olhos e você decidiu deixar o passado para trás Com isso você vai ficar atrativa com isso você vai ficar atrativa ou atrativo Você está se posicionando de uma maneira onde você vai ter estabilidade para você concretizar a sua felicidade Por quê? Porque você esqueceu o seu relacionamento interior ou está esquecendo E isso vai te fazer muito bem Por quê? Porque com isso você vai ficar mais atrativo Você vai renovar a sua vida amorosa e o equilíbrio está vindo Eu vejo que algumas pessoas vêm conversando aí com com paquerinha, essas coisas com crush e vai virar um relacionamento sério Para você que vem conversando com alguém você que vem com essa energia de mudança aí está completamente certo ou certa É o que é a espiritualidade que é para você Que é que você deixe o seu passado para trás e que você siga o seu caminho É um caminho de estabilidade um caminho de novidade Essa pessoa que você está conhecendo ou vai conhecer pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento Essa pessoa te vigia e fez uma renovação maravilhosa para a sua vida Notícias frescas chegando Grandes oportunidades chegando aí você vai ter que escolher entre pessoas novas no seu caminho Você já está sendo olhada ou olhado Entendeu? E logo logo você vai estar no relacionamento poderoso aí que o Pai Hugo fala Por quê? Porque você resolveu deixar o seu passado para trás À medida que você resolve viver o universo sorri para você porque você merece felicidade A carta do Eremita ela fala para a gente nesse exato momento o quê? Que você está usando a sabedoria que você agora tomou uma decisão e essa decisão vai fazer a diferença para você Você não está agindo sem pensar mais Você escolheu o que fazer e isso vai refletir para você realmente com bons frutos Carta 9 de Ouros A 9 de Ouros fala para a gente o quê? De momentos favoráveis aonde você vai ter para alcançar os seus objetivos Você resolveu viver está pensando em você e com isso a felicidade vem Entendeu? Agora você está mais confiante e vai passar por um período totalmente favorável aonde vai trazer uma estabilidade boa para você Carta 5 de Ouros 5 de Ouros fala que a tristeza o sentimento de abandono já saiu da sua vida porque parece que você resolveu dar um basta nessa energia horrível E com isso o Pai Ogum fala que você vai conseguir sim momentos maravilhosos no seu caminho Parabéns para você que resolveu dar um basta no passado e vivenciar o futuro Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção do Pai Ogum Muito forte, né pessoal? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade assista ao outro montinho não tem problema nenhum Cada montinho é uma energia diferente Coloque o seu nome nos comentários Coloque o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você ama Mande esse vídeo para aquela amiga que está precisando para aquele amigo que está mal Entendeu? Por quê? Com um simples gesto desse você pode estar ajudando uma pessoa E quem não precisa de ajuda nos dias de hoje, né? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá, pessoal? A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravações de vídeo e são dadas no mesmo dia Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa pessoal Quero mandar alô para o pessoal que está sempre ligado em nosso canal Pessoal de Niterói São Gonçalo Maricá Cabo Frio Pessoal de Búzios Campos do Jordão Campos dos Goitacazes Volta Redonda Baixada Fluminense Copacabana Bar, Recreio Grande São Paulo Toda a Bahia ligada no canal Língua do Oriente Alô Salvador Alô Minas Gerais Alô Recife Muita gente legal Ligada no nosso canal Gente Todos os cidades Todos os bais Todo mundo conectado Vamos, vamos, vamos Agora Para a nossa Próxima tiragem Força de Iguaçu Também mandaram Alô para mim Gratidão Recebi um presente Também de uma pessoa Da onde? Lá do Paraguai Obrigado Aline Moraes Obrigado Aline Moraes? É Aline Miranda Obrigado Obrigado Aline Pelo presente Gratidão Bom gente Canal Enigma do Oriente Opção 4 Mãe Yansã O que que a Mãe Yansã Quer trazer para você Como revelação urgente Para você que escolheu Essa poderosa orixá Esse guia Esse ser de luz maravilhoso Vamos ver O que a Mãe Yansã Tem a trazer para você No dia de hoje Mentaliza por favor Traz a energia Para cá Escolhe o seu montinho E vamos ver O que que a Mãe Yansã Tem para trazer para você agora Tem para te dizer Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Tarólogo Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Salve minha Mãe Yansã Bom pessoal A Mãe Yansã Traz para você A seguinte revelação Fala que a sua vida espiritual Realmente agora Vai entrar num momento Aonde você vai realmente Conseguir Trazer muitas mudanças Para a sua vida Através do lado espiritual Parece que você está Mais conectado A espiritualidade E isso vai te fazer Realmente mudar Totalmente A sua história de vida Você vai conseguir Resgatar A sua essência O lado espiritual Vem dizendo para você O seguinte Através da Mãe Yansã Preste bem atenção Aqui você vai ter Uma grande mudança Na sua vida Aonde Muitas mudanças Ocorrerão Trazendo possibilidade De você Realmente Sair de alguns erros Ou sair de algumas ciladas Eu vejo você Conseguindo Reconstruir a sua vida E deixando De tomar prejuízos Ou deixando De ser A outra pessoa Igual a outra pessoa Como assim? Porque quem escolheu Esse montinho Algumas pessoas Que estão passando Realmente Por um momento Que estão No triângulo amoroso É Nossa Viu gente? No triângulo amoroso Mas o porquê disso? Porque você se apaixonou Por uma pessoa Que tem alguém Ou você tem alguém E se apaixonou Por uma outra pessoa O que eu posso te dizer Sobre essa questão? Vejo que você Vai ser beneficiada Tá? Você vai estar Nesse relacionamento Beneficiado Ou beneficiada Adapte aí Não tenha dúvida E não se julgue Ninguém pode julgar ninguém Você vai viver Esse amor sim Já que você Tanto quer E vejo Total possibilidade Dessa pessoa Realmente Escolher por você Por que escolher por você? Porque essa pessoa Não vai querer Ficar vivendo Um relacionamento Desigual A pessoa A pessoa A pessoa E acredita Que tem realmente Que demonstrar Para você O que ela sente Então vejo Esse triângulo amoroso Passando por uma reviravolta Aí Onde você tem Total possibilidade De ser a única pessoa Desse triângulo amoroso Não pense você Que essa pessoa Não gosta de você E que ela gosta Só que essa pessoa Precisa de um tempo Para resolver Essa questão Do triângulo amoroso Tá? Porque não é tão fácil Você acabar Com uma história De uma hora para outra Para quem não é Triângulo amoroso Você vai viver Uma história de amor Com essa pessoa Que você tanto quer Tá? Aqui essa pessoa Vai te proporcionar Momentos muito felizes Aí E algumas pessoas Aqui Eu vejo aqui A chegada de filho É Uma gravidez Chegando Para vocês também Adapte a situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas o mais importante Do modo geral É que você vai viver Um relacionamento seguro Um relacionamento Com a pessoa Que você gosta Se a pessoa Acredita nos seus sentimentos E vai criar possibilidade Para vocês ficarem juntos Se a pessoa sabe Que de uma certa forma Ela te magoa Mas ela está disposta Ou disposta A mudar essa situação Aí Porque existe amor Essa pessoa Quer sim Deixar alguém Se você não é O triângulo amoroso Essa pessoa Acabou o relacionamento Com alguém Mas o mais importante Aqui Adapte a situação Triângulo Ou não triângulo Essa pessoa Vai virar as costas Para alguém Do passado Para poder seguir A vida com você Para poder ter Essa sorte grande Com você E viver Esse novo relacionamento Ou seja Dependente da situação Você e essa pessoa Vão viver um relacionamento Porque Essa pessoa aqui Ela tem medo De te perder Por isso Que ela vai cortar Alguém da vida dela Vejo aqui Que você e essa pessoa O momento é favorável Para vocês Iniciarem um relacionamento Com felicidade E êxito Tá bom Vem um relacionamento Sério e seguro Para você Com estabilidade Essa pessoa Para quem está Num triângulo amoroso Ela não tem o hábito De te trair Não Tá gente Com você aconteceu Entendeu E coisas assim Também acontecem A índole dessa pessoa É boa Para quem não é triângulo Essa pessoa Terminou esse relacionamento É uma pessoa É uma pessoa confiável E vai assumir Um relacionamento Com você Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Aí pessoal A resposta é dada Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que amanhã Abençoe você Abençoe a sua vida Realize todos os seus sonhos Gratidão a todos vocês Um beijo Vai lá no canal Imperatriz Tarô Fale lá para o rapaz Lá do canal Enigma do Oriente Se ele mandar um alô Para o canal Falar o seu nome No canal Ou falar o meu nome A primeira pessoa Que me mandar Esse print Esse link Ele falando Vai ganhar Cinco Perguntas Respondidas Muita gente já ganhou Participe você também Enigma do Oriente